Essa parceria é uma parceria muito importante para a escola e para a vivência dos alunos. Pois a Fernanda vem de uma vivência muito grande de pesquisas, juntamente com o companheiro dela, Marcos, e vem trazer essa experiência para os nossos alunos. E cada dia mais, nós agradecemos essa parceria que vai enriquecer o currículo desses alunos, que são novas experiências com novas metodologias de ensino. A experiência dessa aula vai ser muito boa, quando nós saímos daqui da escola, ter uma experiência boa na faculdade, e ajudar vários amigos também com essa experiência. E a expectativa dessa aula hoje, incrível, mais uma experiência da nossa escola. A nossa amiga Fernanda veio fazer essa aula para nós.